Olá! No vídeo de hoje eu vou passar alguns macetes e dicas pra você tratar a brotueja do bebê. Bom, então eu vou começar explicando pra vocês o que é a brotueja. A brotueja, elas são pequenas bolinhas vermelhinhas que aparecem na pele do bebê ou da criança, nas áreas onde ele costuma ficar mais suadinho ou nas áreas que ficam mais abafadas. Então é muito comum ter brotueja no pescoço, ter brotueja nos ombros, ter brotueja no tronco, nas costas, nas dobrinhas e até dentro da fralda. Também é muito comum a brotueja aparecer nas épocas mais quentes, que faz mais calor, que a criança sua mais. Ou então em épocas mais amenas, até de inverno, caso a criança seja muito agasalhada, que foi o que aconteceu aqui em casa. Então o que aconteceu? Léo nasceu no inverno, eu morria de medo que o Léo passasse frio, e colocava tanta roupinha nele, tanta roupinha que ele suava à noite e enchia de brotueja nas costas. E aí justamente tá a explicação de por que a brotueja surge. Ela surge porque as glândulas de suor, elas ficam entupidas. E aí aparecem essas bolhazinhas, essas bolinhas vermelhas. Ah, outra coisa. A febre e o sol também tem culpa no cartório. Então às vezes quando a criança tem febre, ou quando a criança toma muito sol, então são sempre coisas ligadas ao calor, né? Acaba desenvolvendo esse probleminha que a gente conhece como brotueja. Bom, mas então vamos lá para o que interessa, né? Quais são as dicas práticas, quais são os remedinhos caseiros pra gente tratar essa tal, essa tal, essa tal, essa tal da brotueja. Primeiro macete. Utilizar a boa e velha maisena na água do banho do bebê. Minha receitinha é você preparar antes do banho uma pasta de maisena com água. O que você coloca? Você coloca meia xícara de maisena misturada em uma xícara de água, faz uma pastinha e aí você mistura essa pasta na água do banho do bebê. Outra dica é simplesmente depois que o bebê estiver limpo, né? Você der o banho nele, secar ele bem sequinho, não pode deixar o bebê úmido onde tem brotueja. Bom, não pode deixar em lugar nenhum, né? Mas na brotueja é sempre muito seco. Você aplicar maisena diretamente em cima dos pontos onde o bebê tá com brotueja. Existem também alguns talcos líquidos que são utilizados pra tratar a brotueja. E aí a orientação é você conversar com um pediatra caso você queira utilizar um desses pra ver qual que ele indica. Outra dica super bacana é você adicionar à água do banho uma xícara de chá feita com três sachês de chá de camomila. Então faz aquele chá bem forte de camomila e joga dentro da água do banho. Uma outra dica que aqui em casa foi tiro e queda. Funcionou perfeitamente com o Léo. É passar a boa e velha e famosa pasta d'água direto em cima da brotueja. Então a criança vai ficar com o pescoço manchado de branco, não vai ficar muito bonita, mas resolve. Mas uma dica final e muito importante é... Toda vez que aparecer bolinhas vermelhas no seu bebê, no seu filho, não vá achando de cara que é brotueja e deixe passar o problema. Então assim, se estiver quente, se estiver abafado, se a criança suou demais, a chance de ser brotueja é muito grande. Mas se a criança começar a se mostrar incomodada, coçar muito, vale a pena você pelo menos tirar uma fotinha e mandar por WhatsApp pro pediatra dar uma olhada e confirmar pra você se o problema é realmente brotueja. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, de comentar, dar a sua opinião, sugerir novos temas e principalmente se inscrever no canal pra acompanhar todos os vídeos que vão pro ar todas as semanas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!